A vida é boa, nem sei porque eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe Senti minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Todas as noites em que você me ligava Eu ficava com a cara no travesseiro Para que os meus pais não escutaram Mas também me lembro dos sete abraços Despedidas que nos deram E tentei quando ninguém imaginava O que tínhamos tomado a nossa decisão Graças a você, percebi que as nuvens atortuadas Como eu, como eu, como você Ou como você, que é a puta E hoje, perante nossos pais Pessoas do bem, se tornam eternizados Pois pra sempre, prometo te amar Respeitar, pra sempre te abraçando Não permanecerem aqui Com a tua maquiagem borrada Ou quando simplesmente Ou quando simplesmente as fotos perderem as coisas Eu prometo te fazer feliz por toda a eternidade Para que isso ilumine os teus corrisos E além disso, eu prometo que daqui pra frente Eu tô junto contigo E diz que era a gente O pouco comum E você me amou Quando eu tinha pouco Quando eu tô com você Eu me pergunto sem sombra de dúvidas Mas eu me lembro até hoje Da sombra que cobria teu rosto Com um ambiente fechado Com a música muito tempo Eu me lembro de todos os teus olhares Enquanto eu dirijo Das tuas expressões Quando você canta as tuas músicas E de todas E de todas as tuas caras Quando fizemos algo juntos Na primeira vez Você sem dúvidas Foi a minha maior viagem Até porque Eu tinha que contar de lá Mais ou menos uma semana Eu gostaria de finalizar dizendo que Você não pensa que tudo é perfeito Mas daqui a pouco Tudo isso aqui As tendas vão ser abaixadas As flores não vão estar mais aqui As pessoas vão embora Sofrerá só eu e você E dessa vez Não existirá mais relacionamento Por ser do lado Mas o maior desafio De nossas vidas Eu te amarei Por ser do lado Por ser do lado Quando começamos a nos conhecer Nos tornamos bons amigos Parceiros de trabalho E mesmo sem o famoso interesse romântico Da sua parte Sempre falávamos Já deu certo Essa frase tinha um peso muito grande pra nós Mesmo não tendo perspectiva Do que daria certo ou não Existia tanta confiança em nossos corações Que descansávamos sempre que o outro falava isso E hoje estamos aqui Descobrindo que de fato Deu certo Hoje os meus votos pra você São palavras de uma menina mulher Que ainda não viveu o que é um casamento Mas que tem fé Que estando com o coração enraizado no Senhor Vai ser capaz de honrar cada uma delas Léo Eu te prometo que nos dias difíceis Estarei de seu lado Orando e auxiliando Assim como Cristo Deseja que façamos como igreja E assim como Ele colocou a mim como mulher Como mulher Para fazer Quero me submeter a você Todos os dias Confiando que você é o porta-voz de Deus No nosso lar E tendo entendimento Que juntos completamos aquilo Que Ele espera de nós Eu te prometo E coloco como voto Permanecer na decisão de te amar Mesmo no dia que isso Se torne quase impossível Não existe volta Na nossa decisão E eu me comprometo Em honrar essa aliança até o final Eu prometo te honrar Me tornar Uma boa mãe Para os nossos filhos E cuidar Para que eles cresçam Em um lar que ama o Senhor Me comprometo Em acreditar em você E na sua missão Eu sou grata Por ter a chance De te conhecer Todos os dias Um pouco mais E mais ainda Por ter uma porção sua Que só eu posso ver Seu jeito carinhoso Amável E zeloso Participar do que Deus vai fazer Em você Em mim Em nós É uma alegria E a maior recompensa Que eu poderia ter A partir de hoje Quero aproveitar também Para te honrar Como o homem que é E foi se tornando Nesse ano Muitos dias Você se manteve firme E foi além Do que suas forças Puderam aguentar Eu te amo Meu bem A decisão de te amar E me deixar ser amada Verdadeiramente Foi a mais desafiadora E feliz que eu já tomei Que bom te ter ao meu lado Como amigo Como companheiro E agora como marido E sacerdote Que bom que confiamos Que daria certo Que bom beijos Que bom beijos Que bom beijos Que bom beijos Tchau, tchau. Tchau, tchau.